Olá, caríssimas psicólogas e psicólogos de todo o Brasil. Eu me chamo Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga com muita alegria. Estou atualmente vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, na gestão que aí está. E me dirijo até vocês nesse dia de hoje para saudá-los. Afinal de contas, estamos iniciando o mês de agosto, o mês do psicólogo. E para fazer um convite todo especial para todos vocês. O Conselho Federal de Psicologia preparou um mês inteiro de programação e de homenagens a todas as psicólogas e psicólogos que foram pioneiros e desbravadores nas suas áreas de atuação. Que tiveram, ou que têm efetivamente, contribuição na construção da psicologia brasileira. Por isso, esse ano, o mote da nossa homenagem é psicologia, 56 anos, reconhecendo a nossa história e valorizando a contribuição de todas as psicólogas e psicólogos do nosso país, espalhado por esse país tão grande. Você pode fazer parte dessa nossa história colocando o nosso Tui Bom na sua foto de perfil, nas redes sociais, mostrando que efetivamente a psicologia muda nossa história. Convido a todos vocês que acompanhem nossa programação, que acompanhem a programação do seu Conselho Regional, no seu estado, de todos os conselhos regionais, porque em todos os estados brasileiros estaremos, durante todo o mês de agosto, fazendo referência à contribuição que a psicologia tem feito de forma tão significativa e tão comprometida à sociedade brasileira. Parabéns a todos nós, psicólogas e psicólogos, e que a gente continue muito firme nessa luta por uma psicologia que transforma efetivamente a vida das pessoas.